Olá, tudo bem pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor DJ, peço que você não é inscrito. Clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente e deixe um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilha um WhatsApp com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura, de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, arroba Mônica, sei carneiro assim mesmo, com dois M's, com dois C's. E tantas coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me adicionar. Hoje eu vou dar para o segmento ao projeto Chá e Poesia, com esse livro maravilhoso, que eu recebi de presente do escritor Eduardo Bacarim Costa. É o novo lançamento dele de poesias, que se chama Vários Sentimentos, Nenhum Alma e Isolamento. E esse livro, ele fez, nesse mote mesmo, nessa vivência do período da pandemia. E eu selecionei uma poesia que eu achei bem pertinente para trazer para vocês, e se chama Solidão de Poeta. E diz assim... Um verso não é um verso se não diz a alma. Um verso não é um verso se não causa agitação. Um verso não é um verso se não brinca com sentimentos. Um verso não é um verso se não causa indignação. Um verso não é um verso se não for trabalhado. Um verso não é um verso se não for pensado. Um verso não é um verso se não for pensado. Um verso não é um verso se não for pensado. Um verso não é um verso se não for pensado. Um verso não é um verso se não for pensado. Um verso não é um verso se não for pensado. Um verso não é um verso se não for pensado. Um verso não é um verso se não for pensado. Um verso não é um verso se não for pensado. Um verso não é um verso se não for pensado. Um verso não é um verso se não for pensado. Um verso não é um verso se não for pensado. Um verso não é um verso se não é um verso suspirado. Um verso não é um verso se não for sofrido. Um verso não é um verso se não for vivido. E de ter tanta certeza de como um verso não deve ser é que insisto nele dia a dia. Mesmo sem ter certeza do que seja um poeta em poesia. Eu achei maravilhoso. É aquele sentimento do poeta. Do processo mesmo de criação. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bom sábado, pessoal!